A aula para todo mundo. Daqui a pouquinho já começa mais uma aula sobre fé e política. Obrigado, Ayrson. Meus irmãos, vamos fazer uma oração para a gente começar essa aula de hoje. Continuar cultuando ao nosso Deus, aprendendo ainda mais a palavra dEle. Oremos. Senhor nosso Deus, queremos, no nome de Jesus, glorificar o teu nome, ó Pai. A gente agradecer por tua presença aqui conosco. Nós te louvamos, ó Pazinho querido, agradecidos por este domingo. Essas chuvas tão boas que têm caído aqui em Brasília. O Senhor abençoe, ó Pai Santo, o teu povo aqui neste lugar. E o teu Santo Espírito abençoe cada professor, cada aluno, ó Pai Santo, aqui na Escola Dominical e neste mundo que está aprendendo a palavra do Senhor. Neste domingo, consagrado ao Senhor, este dia santo, ó Pai, dedicado a ti. Que possamos ler a tua palavra, que o Santo Espírito do Senhor adorme nossas mentes e corações. Para que possamos te adorar, te cultuar, ó Pai, como povo teu. Adorar somente o Senhor, que é o nosso único, ó Pai Santo, Senhor, e autoridade sobre as nossas vidas. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, para a gente começar, eu gosto de a gente começar com o texto bíblico. Vamos ler hoje o texto que está lá no livro de Josué. O livro de Josué, no capítulo 8. Josué, capítulo 8. Fala ali do finalzinho da vitória do povo de Deus sobre a cidade de Ai. A gente vai ler do verso 30 até o verso 35. Josué, capítulo 8. É bom ainda ouvir o farfalhar das páginas, né? Gosto da tecnologia também, mas a Bíblia, parece que a gente toca, sente mais perto assim do texto. Josué, capítulo 8, a partir do versículo 30. Vamos ler todos juntos? São poucos versículos? Vamos lá. Então, Josué edificou o altar ao Senhor, Deus de Israel, no bom Tchebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenar aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, o altar de pedras toscas, sobre o qual se não manejara instrumento de ferro, sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo o Israel, com os seus anciãos, e os seus príncipes, e os seus juízes, estavam de lado da arca, durante os levitas sacerdotes, que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois, leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve, e de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. Amém. Fado seja o nome do Senhor. Queridos, na aula passada, hoje é uma continuação da nossa aula da semana passada, nós vimos que a igreja é o local de se incurbar às virtudes públicas, para que nós possamos atuar como cidadãos conscientes, cidadãos politicamente corretos, para que possamos praticar boas obras aqui neste mundo no qual o nosso Deus nos colocou. A aula passada foi a igreja como incubadora de virtudes públicas. Se você não esteve aqui na aula passada, já está disponível no nosso canal no YouTube, você pode assistir lá. Mas essa aula também você consegue assistir sem assistir a outra. Em resumo é isso. É aqui na igreja que nós vamos aprender os bons modos, as boas práticas, as boas virtudes, para que o reino de Deus seja influência nesse mundo político no qual nós estamos inseridos. Jesus pediu para que livrasse-nos do mal, não que tirássemos deste mundo. Então, a gente tem que viver aqui, e é aqui na igreja que nós vamos aprender a como viver neste mundo conforme as práticas bíblicas dentro da política. E se é aqui na igreja que nós aprendemos a viver dessa forma, qual é a forma, então, como é que a gente faz para que essas virtudes sejam incubadas nessas pessoas? Qual é o modo, então, de você colocar essas virtudes para dentro? O que a gente faz aqui na igreja para a gente ser cidadãos politicamente corretos, conforme a Bíblia, para as boas obras? Qual é o momento em que a gente faz isso? É o culto público, meus queridos. Hoje o tema da nossa aula é o culto como manifesto político. Ah, Itor, você está forçando um pouco a barra, né? Culto como manifesto político? Não, você está forçando um pouquinho demais, né? Nunca ouvi falar sobre isso. Eu também nunca ouvi falar, meus irmãos. Quando eu fui preparar essa aula aqui, que eu peguei a imenta no começo do ano, para mim foi uma grande novidade. E tem dois livros que falam sobre isso. Esse livro que a gente viu na aula passada, Fé Cristã e Ação Política, do Pedro Dulce. E o livro base dessa aula de hoje, ele está aqui em formato digital, mas vocês podem conseguir ele na Amazon, O Culto Cristão, Teologia e Prática, desse senhor aqui, o JJ Janjax von Almen. O Janjax von Almen é um autor suíço, já faleceu em 1994, e ele escreveu esse livro aqui sobre o culto cristão, para mostrar para a sociedade dele da época, né? Da época dos anos 70, dos anos 80, como o culto pode ser um ato, a gente vê que o culto é um culto público, é um ato também político, como forma de você encurbar essas virtudes dentro da população cristã. E assim, dentro do culto, nós manifestarmos a forma como adoramos nosso único senhor, e a gente vai aprender, então, práticas que vão formar esses cidadãos que o mundo precisa para atuar politicamente correto na visão bíblica, né? Então, esse senhor, ele escreveu esse livro nesse sentido, e a gente vai ver um pouquinho mais sobre como tornar o culto, então, uma prática política dentro das nossas vidas. Aí você vai falar assim, Heitor, está forçando um pouquinho a barra demais, né? Como assim? Ele começa dizendo o seguinte, A liturgia é um momento de ordem no culto no qual você vê um ato, um serviço em favor do público. Quando nós nos reunimos aqui, meus queridos, no culto cristão, nós estamos juntando todos nós, nós estamos saindo daquelas portas, estamos entrando aqui dentro, e estamos manifestando para o mundo lá fora o seguinte, nós vamos parar, nós vamos deixar tudo o que está acontecendo lá de fora, e viemos a um local todos reunidos, entendem por que o culto online não é culto online, você está assistindo as pessoas prestando um culto, então, nós estamos juntos, como família, declarando para o mundo lá fora, olha, nós estamos reunindo aqui para entregar toda a autoridade ao único que é Senhor sobre as nossas vidas, que é o Senhor Jesus. Nós estamos entrando neste ambiente aqui, que não pode ser separado na questão civil da sua vida, aqui não tem separação entre vida espiritual e vida civil, né? A gente vê que deve ser um ato comum, um ato público que é feito no domingo, nós entendemos por que é feito no domingo, primeiro dia da semana, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, então, nós adentramos este local como uma parte civil da nossa vida, como um ato público para demonstrar que nós temos uma autoridade acima de todas as autoridades. Aí você vai falar assim, não, esse negócio de liturgia aí, esse negócio aí é de burguesinho, essas pessoas que se reúnem aí, essa questão é só espiritual. Lá atrás, a palavra liturgia, ela significava o seguinte, é um ato em favor do bem público, em favor dos cidadãos. Na história, estudando sobre essa aula, esse termo liturgia eu achei muito interessante. Lá na Idade Média, quando eles faziam aquela questão dos reis feudais, quando estavam saindo os navios para conquistar aqui as nossas terras, América do Sul, América do Norte, eles escolhiam uma pessoa mais rica da cidade, olha, nós temos que encher esse navio aqui de bens e de suprimentos para fazer uma viagem agora militar. Então, eles escolhiam uma pessoa rica da cidade para poder encher esse navio de bens. Esse ato da pessoa encher o navio de bens se chamava leitor-guia, no sentido de fazer um bem para o público. Então, a palavra liturgia, ela não começa no nosso meio cristão, assim como outras palavras que nós adotamos de fora também. Mas a palavra liturgia, então, ela vem desse ato de fazer um bem, um serviço público para a população. E se você pegar os países de fala inglesa, vocês já viram alguma forma no inglês, e outras palavras anglo-saxões também, se não me engano até no alemão, o público, ele é chamado de quê? É o service. Que horas que é o service? Quando nós vamos no service? Onde é o service hoje? É o serviço. Então, você vê que na língua inglesa, você já tem uma palavra um pouco mais próxima da questão social do serviço. Aqui nós chamamos de culto, e a gente vai ver em outros textos bíblicos também, que o servir a Deus é prestar culto a Deus. Então, é uma forma de você servir a população, ou seja, é um serviço público oferecido à população. A igreja está aberta para que o povo venha adorar a sua única autoridade, um Deus maior. Lá no século I, meus queridos, onde esse tema começou a ser estudado um pouco mais, na verdade, desculpa, depois da Segunda Guerra, a igreja se reunia, e lembra no século I também, na verdade, quando nós falamos na aula passada, que a igreja se reunia lá na Turquia, onde é hoje, e dizia Jesus Cristo é o crios, Jesus Cristo é o Senhor, Ele é a autoridade. Se reuniam em público para dizer quem era a autoridade sobre a vida deles. Depois da Segunda Guerra Mundial também, nem pasmem, isso existe na internet também, a igreja se reunia e dizia na Alemanha, Jesus é Führer, desculpem o meu alemão, mas Jesus é o Senhor, Ele é o Führer, não é o Stalin, não é o Führer, o Hitler, que é o grande Führer, mas o grande Senhor das nossas vidas é o Senhor Jesus Cristo, e eles colocavam essas frases nas suas igrejas, colocavam essas frases nos seus cultos. Imagina, hoje a gente não pode colocar um mínimo de placa aqui contra o governo, e naquela época falavam contra o Hitler. Vejam a autoridade que esses cristãos tinham na época da Europa, Europa Oriental, após Segunda Guerra. Então, quando a gente adentra este mundo aqui, meus queridos, nós estamos dizendo para o mundo, nós estamos vindo para este local para cultuar o nosso Deus, e nós estamos, domingo a domingo, encenando as práticas bíblicas, criação, queda, redenção, nós todos os domingos, dia após dia, adentramos este local para, mais uma vez, repetir as práticas que estão aqui nas Escrituras. Nós estamos demonstrando ao mundo que nós estamos reunidos aqui para cultuar o único Senhor das nossas vidas, que é o Senhor Jesus Cristo. E esse papel litúrgico, queridos, ele deve ser repetido, porque se nós não atuamos da forma litúrgica correta aqui dentro do culto, segundo as práticas bíblicas, a liturgia de fora, ela vai começar a dominar a nossa liturgia dentro da nossa igreja. É uma cascata, meus queridos. Por que a gente vê o número de evangélicos crescendo imensamente, inchando, e a política não está mudando? Porque a gente acaba perdendo para a liturgia, daqui de dentro, para a liturgia de fora. Nós queremos adotar práticas dentro da igreja que são conforme práticas de fora, adotando nomes, adotando jeitos de cultuar do lado de fora, adotando uma coisa mais social, como a gente viu naquela aula sobre o pluralismo, a gente acaba enfraquecendo a nossa liturgia em favor de uma liturgia que está dominando a mente e o mundo lá fora. Como a gente falou numa aula para a mocidade aqui, não é por lei que as coisas vão entrando na igreja, mas sim por práticas de redes sociais, filmes, internet. A nossa mente vai sendo comida, vai sendo dominada durante a semana por outras práticas que não a liturgia do culto ao nosso Senhor. E as práticas, então, do mundo de fora começam a dominar aqui dentro. Os nossos pensamentos políticos de fora começam a dominar aqui dentro. A igreja começa a ser dividida não conforme os princípios bíblicos, mas conforme as liturgias das ideologias que aprendemos até aqui, no qual nós não encaixamos em nenhuma delas. Nós somos aquele crente chato, não é? Não, mas você não é de direita? Até certo ponto eu sou de direita, mas isso aqui eu não concordo. Não, mas e a esquerda? A esquerda tem pontos bons também, mas eu também não concordo com a maioria deles. Não, mas e o centro? Também o centro tem coisa boa, mas todas as liturgias e as ideologias de fora, meus queridos, são manchados pelo pecado. Mas todas também possuem uma gota, um pingo da graça comum de Deus. Senão esse mundo não estava sendo dirigido com o mínimo de ordem, como a gente vê hoje em dia. A Bíblia, meus queridos, então falando com relação a prestar o culto, a servir ao nosso Deus, você vê lá no Salmo número 102, ele diz sobre o culto cristão. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns, nos instando a cultuarmos de forma congregados em família. Antes façamos administrações e tanto mais quando vemos que o dia do Senhor se aproxima. Lá no texto de 1 Coríntios 14, ele fala, no caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais que dois ou que três, e sucessivamente, age quem interprete. Não havendo quem interprete, fique calado na igreja. Tratando de profetas, fale apenas dois ou três. Ou seja, Paulo coloca uma ordem na administração do culto. A Bíblia tem vários versículos que falam sobre como devemos cultuar a Deus, que é um local de ordem, é um local de liturgia, é um local no qual nós devemos seguir a prática que já está aqui nas Escrituras. Lá em Atos 2, 46, um dos meus textos favoritos, ele diz, diariamente perseveravam unânimes no tempo. Partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições, louvavam a Deus e contavam com a simpatia do povo. Ou seja, o povo estava reunido naquele ato público. Então, a igreja sempre deve estar de portas abertas para que as pessoas vejam nós como uma organização, no sentido de organizados mesmo, para que possamos cultuar esse nosso Deus conforme a palavra do Senhor. Já tem igrejas hoje, meus queridos, que essas práticas de fora, elas entram para dentro da igreja, não seguem essa doutrina como a gente conhece das Escrituras. E o que eles fazem? Eles começam a fazer as suas igrejas. Não estou julgando nenhuma, especificamente, que já existe em todos os ramos. Começam a pintar a igreja toda de preto. Colocam uns banquinhos aqui na frente, umas três ou quatro pessoas, não tem um pregador mais. Aí você coloca um violãozinho ali, toca uma musiquinha cristã MPB, música cristã popular, e as pessoas trocam a pregação por um bate-papo. Vamos fazer um bate-papo sobre ideias aqui? Então, eles pegam um texto bíblico ali, um bate-papo e tal, como se fosse um jogral, uma coisinha assim, como se fosse um talk show. Vocês já viram igrejas nesse sentido, não é? E pasmem vocês também, que até acampamentos de igreja, esse pastor Pedro Dulce, ele disse que foi pregar no acampamento de uma igreja, não falou a denominação, mas quando ele chegou no acampamento, o culto era opcional. Você chega no acampamento de jovens, você tem lá futebol, café, tem jogos, xadrez, e tem o culto também como atividade opcional. Aí ele falou assim, então eu vou optar também por não pregar nesse culto, né? A minha ideia seria essa também, já que ficou uma forma tão devassa com relação ao culto, que as igrejas têm deixado essa liturgia de fora, substituindo o mesmo momento de confissão de pecados, isso eu já vi. Vamos confessar os nossos pecados. Eu coloco um vídeo aqui, aqueles momentos meio New Age, Nova Era, aquelas musiquinhas mais inspiradoras, um momento muito mais sensacionalista do que com relação à razão de confissão de pecados, que também faz parte do público. Um outro cristão canadense, esse ainda vivo, o James Smith, ele dá aula naquela Calvin University que a gente falou na semana passada, lá em Michigan, nos Estados Unidos, em Grand Rapids, a cidade, ele tem um livro que diz o seguinte, você é o que você ama. Basicamente, nesse livro, ele fala o seguinte, as igrejas estão muito mais preocupadas em entreter os seus jovens do que simplesmente pregar a palavra de Deus. Já ouviram esse termo com relação a que nós devemos ser uma igreja relevante? Congressos tem por aí, não vamos ser uma igreja relevante, vamos ser uma mocidade relevante, vamos ser uma UPA relevante, um departamento infantil que tenha relevância na sociedade. Ele critica esses termos, eu concordo com ele, porque a igreja, por si só, ela já é relevante nessa sociedade. A igreja, se praticarmos as práticas bíblias dos nossos tempos aqui, nós já devemos ser relevantes, independentemente de fazer congressos para tentarmos ser esse termo relevante no nosso meio. Tem igrejas, isso nós já vimos também, que fazem o culto da mocidade ou da UPA 10 da noite no sábado. Para quê? Para tirar os jovens da balada. Não vamos fazer sábado 10 da noite, porque eles não vão ficar assistindo o Chajinho Grosmo na Globo, acho que ninguém mais assiste isso, mas lá vai ter um concurso cultural sobre a melhor banda gospel, gente. Não percam. Eu vi isso ontem, achei, deixa para lá, né? Então, assim, tem gente que fala, você vai para a igreja, você não pode fazer as coisas na igreja que você faria na balada, então fica aquele trem meio descafeinado, né? Não é nem igreja, não é nem balada, fica aquele trem meio xoxo, e é que o jovem não vem nem para a igreja, não vai nem para a balada e fica lá, sem ser atingido pelo evangelho. Então, essas práticas, queridos, de entreter os jovens, a gente vê o nosso dia a dia aqui. Em Brasília, no começo do ano, a gente tem algum tipo de festas. Em fevereiro, a gente sabe qual festa que a gente tem. Aí, depois, em março, vem a festa do Botânico. Aí, depois, a partir de agosto, vem o na praia verão. Aí, depois, na praia inverno. E, depois, eventos atrás de eventos. E, muitas vezes, a igreja acaba querendo copiar isso aqui. Não como cidade, agora vamos fazer a primavera, verão, alguma coisa. Não, agora os adolescentes vão fazer isso, isso e isso, voltado com aquela prática do Netflix. E nós acabamos copiando práticas do mundo para serem aplicadas aqui dentro da igreja. E o que eu estou falando isso, meus queridos? O que isso tem a ver com o culto público? Se nós enfraquecemos o nosso culto, se nós tiramos da sociedade coisas para aplicarmos aqui dentro, eu vou voltar sempre nessa tecla, a nossa política acaba sendo afetada. E os nossos pensamentos e ações, como o culto, como o manifesto político, porque aqui é o local de você incubar virtudes. Você tem que incubar virtudes no culto público conforme a palavra de Deus. E não virtudes que vêm de lá para cá. Mas, como a gente viu na aula passada, as virtudes são incubadas aqui e daqui nós atingimos o público lá fora. Essa deve ser a temática, de dentro para fora. A gente vê, então, nessa história que não há diferença, meus queridos, entre a prática do nosso dia a dia e o nosso culto aqui. Por que é tão importante nós fazermos o culto doméstico? Porque domingo após domingo você está aqui na igreja, você chega daqui na igreja, você ouve a palavra de Deus, você participa dos sacramentos, você vê os batismos, trazem seus filhos para os batismos, a gente participa da ceia do Senhor, e de segunda a sábado nós temos que fazer essas mesmas práticas nas nossas casas. Devemos ler as nossas Bíblias individualmente, devemos pregar a palavra de Deus para os nossos filhos, aqueles que os têm, aqueles que são casados, praticar cultos domésticos juntos, onde estiverem dois ou três reunidos, então assim, ah, eu faço minha devoção sozinha, minha esposa faz dela sozinha, mas façam um culto, meus queridos, dentro da casa de vocês, chamem o seu marido, chamem o filho, ah, mas eles estudam em horários diferentes, cada um faz no horário, chama o pai com o filho de manhã, um pai com o outro filho à noite, tenta fazer essa dinâmica para que o culto seja praticado na sua vida e assim, meus queridos, a sua mente não será dominada por essas práticas mundanas, vamos dizer assim, mas aí nós teremos uma família doutrinada no culto público, aí sim, de domingo a domingo. E você vê que se as pessoas participam de um culto público, meus queridos, a gente vê na prática isso, a gente vê com os nossos adolescentes, pode ver na vida de tantas pessoas, que pessoas que estão no culto público, elas são muito mais, agora sim, relevantes lá fora, primeiro, se você vem aqui para a igreja, tem um horário para você vir para o culto, então se você obedece esse horário, lá fora também você vai ser uma pessoa que vai ser observada e que cumpre os horários também, no seu horário de trabalho você não está devendo milhões de horas, lá onde você trabalha, você está chegando no horário para cumprir a sua carga horária e no final do mês receber o seu salário, aquele que é autônomo abre a sua padaria, abre o seu comércio no horário, porque as pessoas precisam que aquele comércio esteja aberto, eu trabalhei no setor comercial sul durante muito tempo e lá tinha uma padaria que abria às nove e meia da manhã, assim, eu saía do metrô, chegava lá para tomar um açaí às sete e meia, estava fechado, aí nove e meia as pessoas desciam dos seus trabalhos que a padaria abriu, aí quebra o trabalho no meio, já pensou, você é um cristão? Ele está atrapalhando o trabalho dos outros, fazendo isso, então se você vem aqui para a igreja, você tem um horário a ser cumprido, você respeita as pessoas, você tem um lugar para você sentar, você tem um estacionamento com vagas corretas, vejam que a organização do culto público afeta também do lado de fora, uma outra questão também, se você está aqui no culto, você para para ouvir, hoje o mundo é carente de pessoas que param para ouvir pessoas, muitas pessoas só querem falar, elas só querem ser ouvidas, mas não estão ali prontas para ouvir outras pessoas, quando a gente confessa os pecados, meus queridos, a gente vem com a prática da humildade, a confissão de pecados como parte do culto, é o momento em que você entrega o seu coração, se você faz isso realmente de coração a Deus, que você se entrega à autoridade do Senhor Jesus Cristo e fala, olha, eu realmente tenho erros, eu tenho pecados, eu me humilho aqui na presença do meu Senhor, e eu não vejo como nós confessarmos pecados aqui na igreja e lá fora sermos arrogantes, não termos paciência com ninguém, aquela palavra, aquela parábola da Bíblia que fala sobre o credor incompassivo, se ele perdoa uma dívida tão grande e o outro credor que uma dívida pequenininha não perdoa o outro, mas mandou ele para a prisão, essa é uma prática contrária ao que nós aprendemos aqui no culto público, com relação à solidariedade, nós aprendemos sobre misericórdia aqui dentro, sobre ajudarmos outros irmãos, até a nossa lei civil, copia o que a gente aprende aqui, porque se o empregado, um patrão tem um empregado e esse empregado comete uma falta contra alguém, esse padrão, ele é o quê? Ele é solidário com relação a esse empregado, ele tem que suprir o dano que o empregado fez para outra pessoa, se ele está dirigindo um ônibus, bate no outro carro, o dono da empresa de ônibus é responsável por consertar o carro do outro, então várias práticas com relação à solidariedade, com relação à misericórdia, nós aprendemos aqui no culto do senhor, sem falar também na prática de falar em público, a liderança, vemos crianças aqui, geralmente a gente chega na escola e fala assim, essa criança fala muito bem, ela apresenta o trabalho de geografia, não dá uma gaguejada, por quê? Porque está apresentando trabalho no culto ali também no departamento infantil, ela já conhece desde cedo a ler as escrituras, meus queridos, era uma prática dos puritanos ensinar as suas crianças em casa e começar a ler através da Bíblia, vejam tantas formas pelas quais o culto público pode influenciar lá fora, crianças são criadas aqui dentro e participam de lideranças das sociedades internas, ou seja, o papel como líder também é desenvolvido aqui dentro da igreja, o culto público, então, os esteridos, é o local onde nós incubamos essas virtudes, onde nós colocamos pessoas que estão nessa prática domingo após domingo, quarta-feira, para que eles podem vir também, e vejam quantas virtudes podem ser incubadas nessas pessoas, com relação a escatologia também, esse tema aqui quando eu li, eu fiquei pensando demais e é nada mais que a minha verdade, nós aguardamos ansiosamente a salvação que só vem através de Cristo, nós sabemos os últimos dias como serão, porque Jesus Cristo já deixou escrito aqui nos evangelhos, também no livro de Apocalipse, durante a Bíblia, nós vemos as profecias sendo cumpridas, então, quando nós vemos algumas promessas, algumas práticas e líderes cristãos, mundiais, líderes não cristãos, mundiais ou locais, dizendo, olha, eu tenho a solução para isso, eu tenho a solução para aquilo, a grande solução para a sociedade é a educação, não, a grande solução para a sociedade é a política filtrada na seguinte ideologia, não, se você tiver um sistema de saúde muito completo, a sociedade vai andar melhor, a solução está aqui nisso, naquilo, e se ele não apontar a solução como o evangelho de Cristo, meus queridos, nós sabemos que a única esperança que temos é a palavra de Deus, nós já sabemos o fim dessa história, nós já sabemos quem venceu essa guerra, e no fundo, no fundo, no fundo, meus queridos, a gente sabe que essa prática nada mais é do que uma prática e uma guerra espiritual, porque o culto, apesar de material, de físico aqui, nós não estamos vendo a grande autoridade ao qual nós prestamos esse culto, que é o nosso Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, mas a palavra de Deus, ela diz em Efésios 6,12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestes. Então, no fundo, no fundo, nós sabemos que em todas as instâncias, em todos os níveis, essa nossa prática de culto, ela tem uma questão espiritual que está acima deste mundo material, e esse espiritual é que vai dominar as nossas mentes para que nós possamos atuar aqui, materialmente, que estamos inseridos neste mundo, não vamos sair daqui, conforme as práticas que nós aprendemos do culto. E voltando agora no texto que a gente leu lá em Josué 8, isso aqui mostra claramente como deve ser esse nosso culto ao Senhor. Se a gente voltar a alguns capítulos antes, vocês vão ver que Moisés, ele morre, a liderança do povo de Israel é passada para Josué, Josué vai com o povo, ele dá voltas ali na cidade de Jericó, obedece a lei do Senhor, eles conquistam Jericó, as muralhas caem, eles pegam os despojos e eles encontram a cidade de Ai, uma cidade pequenininha, eles falam, ah, manda uns 3 mil homens para lá, manda pouca gente, a gente consegue derrotar esses homens aqui fácil, fácil. Mas o que acontece com eles? Eles são derrotados por Ai, porque desobedeceram a lei do Senhor de não pegarem os despojos que Deus mandou não pegar daquelas cidades profanas. Então eles se arrependem, o povo se reúne novamente, Josué monta um grande exército, eles vão para Ai, conquistam mais essa cidade e eles estão prontos para uma próxima batalha. E depois de Ai, Josué, agora a gente está forte, vamos lá, próxima cidade, já foi Jericó, já foi Ai, quem é o próximo inimigo? Aí ele, para tudo, vamos andar 40 quilômetros para a Norte e vamos prestar um culto ao Senhor. Como assim, Josué? O povo está inflamado aqui, imagina, comparando com a partida de futebol, acabamos de ganhar da Iugoslávia, ganhamos da Sérvia, vencemos a Suíça, quem é o próximo? Sangue nos olhos, para tudo, agora é hora de ir para a igreja. Como assim, parar para ir para a igreja? A Bíblia fala que esse monte para o qual eles foram, o Monte Ebal, estava a 40 quilômetros ao norte do local em que eles estavam ali no caminho de Ai. Ou seja, eles param tudo que eles estavam fazendo, eles param a guerra e por um comando do Senhor, que já tinha sido dado através de Moisés, eles prestam o primeiro culto público ali na Terra Prometida. Eles param o que eles estão fazendo, eles começam a copiar a lei do Senhor, a palavra diz aqui, eles começaram a copiar tudo que tinha sido escrito por Deus, determinado ali por Moisés. E eles então vão para o Monte Ebal, ficam metade das pessoas, e outras pessoas em frente ao Monte Gerizim. Deus manda construir um altar sobre o Monte Ebal. Então, a bênção, ela é lida sobre o Monte Gerizim e a maldição é lida sobre o Monte Ebal. Vejam que o altar do Holocausto é construído sobre o Monte da Maldição, prefigurando o Cristo. Onde está a maldição, vem também a solução para os pecados. Ofereça um altar diante do monte em que será lida aquela maldição. O povo ali se reúne, então, é lida as palavras das maldições, é lida a palavra da bênção, é determinado o que o povo deve fazer quando eles chegarem ali mais à frente na Terra Prometida. Eles oferecem esse altar ao Senhor, prestam culto, e aí sim, eles voltam e continuam a batalha. Não é isso que a gente faz, queridos, na nossa vida? Segunda-feira, batidão, prazo, projeto, estudo, prova, casa, comida, filhos, marido, roupa para lavar, e vem, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Chega domingo, agora eu tenho um tempo de descanso, vou aproveitar para que eu não fiz durante a semana. Nove horas, culto lá no IPG2, 18 horas no domingo, fim de tarde, bom horário para jogar um futebol com os meninos, andar de bicicleta na rua, ir para o pontão, tomar um açaí, nada disso. Você vai parar o que você está fazendo, você vai colocar uma roupa ali de adoração ao Senhor e você vai se reunir com aquele povo lá. Vocês já imaginaram o quanto que é loucura isso, meus queridos? Eu lembro muito bem lá na minha quinta, sexta série, quando eu tive mais essa consciência de convidar os meus amigos para ir no culto, eles falaram, não, Heitor, tem brasileirão nos domingos, tem jogo de futebol na TV na hora do culto, como assim? Como é que você vai para a igreja num horário desse? Cara, a gente vai para a casa de fulano de tal fazer um churrasco, começa bem cedinho no domingo. Quantas festas eu não perdi, quantos momentos sociais, quantos cinemas, no domingo à tarde, que tinha aquela matinê, cinco da tarde, que os jovens de 12 anos podiam entrar no cinema para assistir os filmes conforme a sua idade. Então, o mundo, meus queridos, ele caminha em uma direção contrária ao que nós estamos fazendo. A gente para tudo, a gente para as nossas práticas corriqueiras e nós nos ajuntamos aqui, nos achegamos como povo do Senhor para prestar esse culto. E nós somos os diferentões mesmo. Nós mostramos para a sociedade, olha, a gente deixa tudo o que a gente está fazendo, até família, né? Eu lembro que meus pais, eles tinham, meus avós, né? Moravam no sítio, então eles cuidavam dos meus avós na quarta-feira e também no sábado, porque no domingo não tinha como. No domingo é dia de ir para a igreja. E, turma, mas eu tenho que estudar para uma prova na segunda-feira, cara. E aí, o que eu faço? Estudo no sábado, o domingo é do Senhor. O domingo é dedicado ao nosso Deus. O domingo você vai se reunir com o seu povo ali. Você vai mostrar para o mundo lá fora que tudo que você tinha a fazer, o seu Jericó, a sua Aia, as cidades a serem conquistadas ainda, elas foram de segunda a sábado. E vai mostrar para o mundo lá fora que você vai aprender mais sobre o Senhor. Vai aprender mais sobre o culto público aqui no domingo. E essa tem que ser uma prática diária, meus queridos. Calvino, ele tem uma frase muito engraçada quando eu vi aqui o pastor Augusto Nicodemos comentando sobre esse texto. Ele fala que o pecado é como a barba. A gente faz de manhã, no fim da tarde, aparecendo de novo. Então, a gente tem que praticar as Escrituras, tem que cultuar diariamente. Porque o pecado, diariamente, vai tentar entrar aqui na sua cabeça. Ele vai ficar martelando na sua cabeça. Então, o pecado vem, você tem que estar pronto com o escudo. O pecado vem, você tem que estar pronto com a espada. E assim, a palavra de Deus vai te trazendo essa dinâmica, meus queridos, de renovar as misericórdias do Senhor dia a dia com as práticas do culto público aqui e na sua casa. Pensando sobre tudo isso, as nossas liturgias, meus queridos, elas produzem isso que vimos até aqui? Será que o que vemos de liturgia no nosso culto público hoje é realmente um ato em favor do público que vem da palavra de Deus para que os cidadãos possam aprender aqui e aplicar lá fora? Pela graça de Deus aqui na igreja presteira do Guaradois, eu vejo isso sendo aplicado. Temos falhas? Temos sim. mas eu vejo a grande maioria desses princípios sendo aplicados aqui no nosso meio. O outro, esse mesmo historiador, esse Ivan Almey, ele comenta sobre a questão do texto de 1 Coríntios 11, 26, que ele fala que todas as vezes que tomamos a ceia do Senhor, nós anunciamos a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. A gente pratica a ceia aqui no Guaradois duas vezes por mês. Tem igreja que pratica todo domingo, louvado seja Deus. A Bíblia não coloca limites com relação à participação na ceia, não. Ele diz também sobre aquele texto de 1 Coríntios 7, 29. Então, se algum dos irmãos vem para cá e um come primeiro que o outro, as pessoas estavam em desorganização naquela igreja de Coríntios, então, no final, quando a gente fala que alguém foi omitido na distribuição do pão, é realmente para ver se o texto tem sido aplicado. Então, vejam que na presbiteriana do Brasil, nós temos tentado seguir essas práticas que a Palavra de Deus coloca para nós como um culto público, uma liturgia, uma organização a ser seguida para que ela seja espelhada no nosso coração. E assim, meus queridos, relembrando, domingo após domingo, dessa encenação, deste grande drama que é a ressurreição, a morte do Senhor Jesus, a criação, essa escatologia, essa esperança aguardando o Senhor Jesus até que Ele venha, é assim que nós incubamos as virtudes públicas nos nossos corações. Então, que o culto público, meus queridos, seja uma prática diária na vida de vocês. se vocês estão de férias, não deixem de frequentar um culto onde vocês estiverem. Na semana passada, por um convite do Gustavo, eu tive a alegria de traduzir mais um pastor no domingo à tarde lá em Águas Claras, um missionário, na verdade. E ele disse que várias pessoas no Canadá, elas migram, né, do inverno, do inverno muito, muito rigoroso, no norte para o sul. Vão para a Flórida, vão para o Texas, nos Estados Unidos, e passam três, quatro meses nesses locais. Aí ele ligava para os amigos dele, né, falou assim, o que você está fazendo aí? Falei, estou indo para a praia, estou jogando golfe, estou fazendo surf e tal. Você foi na igreja? Cara, não, minha igreja é aí, né? Mas você está três meses aí e você não foi em igreja nenhuma. Cara, eu não tinha pensado sobre isso. Você foi lá na igreja três meses, oferece como voluntário, ajuda aquela população ali, mostra que você está fazendo diferença enquanto você está ali. Pode curtir as suas férias? Pode curtir. Deus fez esse mundo também para que a gente pudesse gozar e desfrutar da criação dele. Mas aproveite também para que você seja benção, para que você faça uma liturgia, para que você preste um culto público a Deus e você seja um cidadão diferente também no seu local de férias. Aqueles que têm casa na fazenda, que têm casa na Chapada, aqui perto, em algum local próximo. Seja benção, seja instrumento também, prestando culto nesses locais, quando você não está reunido aqui, mas reúna a sua família também nesses locais. E aí você vai mostrar a diferença que um cidadão pode fazer no meio da sua sociedade. Então, como é que a gente junta culto e política? Para mim ficou muito claro, depois que eu li esses artigos, juntando o texto aqui também do verso de Josué, que a política é você estar inserido na sociedade, é você trabalhar na organização da sociedade. E o culto é o grande elemento que vai mostrar para a sociedade que um cristão pode ser forjado ali dentro daquele culto, forjado dentro da igreja, para que ele seja um cristão melhor dentro da sociedade. Na sexta-feira, lá no encontro de presbíteros e diáconos, um dos diáconos virou para mim e falou assim, então, você conhece algum cristão muito bom, muito bom mesmo, e que ele é bom na política também? Cara, eu conheço uns dois. Aí ele falou assim, pois na minha área de tecnologia da informação, eu não conheço nenhum. Isso é triste, né, meus irmãos? É triste. Como cristãos, nós deveríamos aplicar a excelência da palavra de Deus e sermos, sim, os melhores naquilo que Deus nos colocou. Dedicar. A gente ainda faz aquela separação do profano, do sagrado, do santo, do secular, mas a gente deve aplicar no nosso trabalho esses mesmos princípios e práticas aqui. Por que a gente é um bom diácono, um bom presbítero, um bom administrador na sociedade interna aqui na igreja e a gente não aplica isso lá no nosso trabalho? Eu lembro que, quando eu comecei a fazer meus currículos para poder começar a trabalhar, eu coloquei lá assim, presidente de UPA, vice-presidente de mocidade, aí minha irmã, mas as pessoas vão saber o que é isso aqui. Não tem gente que eu coloco lá que foi auxiliar, não sei o que lá na sociedade, espírito, não sei o que lá de onde? E isso leva como consideração como prática social? Quando eu fui me inscrever para o mestrado, eu coloquei lá embaixo, falei assim, olha, já trabalhei com práticas e questões sociais também, conheço um pouquinho sobre esse assunto. Então, isso acaba sendo relevante numa entrevista, isso acaba sendo relevante no modo de você lidar com o seu colega de trabalho também e abrir novas oportunidades no local em que você está. Então, se a gente deixar, a gente fala sobre muita coisa que o culto público produz em nós, como cristãos, e que a gente possa aproveitar e ter essa consciência, ainda mais, quando aqueles que puderem vierem aqui hoje à noite, de aproveitar o culto como esse manifesto. E para a gente finalizar, no final do culto, quando o pastor ele dá a sua bênção, ele dá a bênção apostólica aqui, aquilo ali não é à toa também, não. Muitas igrejas colocam nas suas liturgias, como o Tim Keller coloca na igreja dele lá em Nova York, como o momento do envio. Ele diz, povo de Deus, vão em paz. Ele está dizendo, peguem tudo que vocês aprenderam aqui e levem essa autoridade lá para o mundo onde vocês estarão de segunda a sábado. Então, é o momento do envio, a bênção apostólica para que o povo de Deus saia daqui com essas práticas espirituais a serem colocadas em evidência no seu dia a dia. Amém? Era essa a palavra de hoje. Eu vou orar, depois a gente pode passar com o momento de questões, comentários, perguntas e respostas. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos, no nome de Jesus, te agradecer, te louvar, ó Pai Santo, pela tua palavra, que é tão clara, Senhor, e por homens que foram inspirados por ti para trazer essas verdades aos nossos corações. No nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, porque podemos parar nesses domingos, aprender do Senhor, cultuar a ti, ó Pai, e que nós possamos ter essa consciência de sermos trazidos aos seus pés para depois sermos enviados ao Pai Santo, para sermos sal e luz neste mundo. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Hoje a aula é um pouquinho mais rápida, mas quem tiver perguntas, respostas, comentários, fique à disposição, me quê esta lê o final, pode atendê-los bem. Tchau.